No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou reino. No nome santo, Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou reino. Bate um palma. No nome santo, Jesus, mais um. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou reino. Amado, santificado, vivo e perdido, mas sou reino. No nome santo, Jesus. Amado, santificado, vivo e perdido, mas sou reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.